Você já ouviu falar do Projeto de Lei 4026? Calma! E sobre o Projeto de Lei 8949 de 2017? Esse, eu acredito que você já ouviu falar. Bem mais conhecido, né? Pois fiquem sabendo, fiquem sabendo, na verdade. Tanto o Projeto 4026 quanto o Projeto 8949, eles estão juntinhos, tá? Eles tratam do mesmo objetivo. Que objetivo é esse, Milton? O que é que tem de tão importante nesses dois projetos? Espera um pouquinho que a gente já conversa sobre isso. Fala, meus amigos! Sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal Milton Dantunes mais uma vez. Gente, é sempre um prazer enorme diariamente estar aqui juntinho com vocês, esclarecendo dúvidas, trazendo muita informação, dando direcionamento para toda e qualquer pauta que possa beneficiar você direta ou indiretamente. Você é quem? Você é aposentado, pensionista, servidor público. Você é pessoa com deficiência. Nosso canal vem se dedicando muito a cada dia para te oferecer o melhor através das nossas lutas por emendas, por projetos de lei, por qualquer benefício, seja ele já adquirido para que se possa ser respeitado esse direito ou buscando novas possibilidades de beneficiar cada um de vocês. Mas esse trabalho precisa ser feito em parceria, aqui no canal, junto com você. E como é que a gente pode fazer isso na prática? Através do teu compartilhamento, da tua inscrição aqui nesse canal, de um like que você dá, de um comentário que você faz. Foram essas ações que, desde o ano passado, fizeram com que chegássemos até aqui e nos fortalecêssemos a cada dia, dando visibilidade para você. Eu quero falar sobre o projeto 4026 e o 8949. Milton, do que se trata esses projetos? Qual a importância dele para mim? A importância principalmente para você, pessoa aposentada por invalidez? Olha só, fique atento, tá? E também aquelas pessoas que têm o benefício de prestação continuada ou BPC. Vocês, esses dois grupos, são grupos que normalmente passam por reavaliações periciais junto ao INSS. E vocês sabem o quanto é complicado, o quanto é psicologicamente danoso sofrer a ansiedade de, a qualquer momento, como diz lá na regra da lei, você poder ser chamado a qualquer momento para uma nova perícia. Gente, esses projetos eu até trouxe recentemente aqui, eu acho que no início do ano, no finalzinho do ano passado, eu não me recordo bem, a deputada Sheridan, que é lá de Roraima. Ela é a autora do projeto 4026. Mas aí eu não posso esquecer de um projeto um pouco mais antigo, de 2017, de autoria do deputado Ronei Nemer. Acredito que ele nem seja mais parlamentar nesse momento. A gente está buscando, inclusive, trazer novamente aqui ao canal, tanto a deputada Sheridan, como também os novos responsáveis pela tramitação, seja o próprio relator do projeto 8949, já que o autor não tem como vir aqui agora falar sobre esse projeto. Mas aí a gente vai trazer o relator ou a relatora responsável. Até pouco tempo atrás era a deputada Érica Cocay, e agora já não está mais com ela. A gente está buscando ver quem é que está administrando a relatoria desse projeto 8949. E a gente vai trazer eles aqui mais uma vez, para a gente discutir um pouco mais, dar mais visibilidade para esses projetos, que vão isentar, vão livrar você aposentado por invalidez, com situação de saúde irreversível. É o caso, por exemplo, de um deficiente físico. Eu vou até trazer agora um depoimento incrível que eu recebi do José Carlos, lá de Brasília, que acompanha o nosso canal, fez um vídeo especialmente para a gente, para passar para você qual é a realidade dele, diante da possibilidade de estar passando por uma perícia médica, mas como, se a situação dele é irreversível, ele é cadeirante. E aí a gente traz esse depoimento para que você possa se identificar com isso. Então, se o teu caso, se a tua situação é idêntica ou parecida com a do José Carlos, você vai entender qual é a importância do 8949, assim como o 4026, para a tua vida e para a vida da tua família também. Então, gente, é muito importante que a gente dê o máximo de visibilidade a materiais, a vídeos, a instruções, orientações como essa. E eu conto com a tua participação, tá? Então, faz isso nesse momento. Fique atento ao depoimento agora do José Carlos. Enquanto isso, vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal, vai lembrando de alguém, poxa vida, fulano ou cicrano é aposentado por invalidez, alguém da tua família, algum vizinho. Faz isso, pessoal. Cada ação, cada ato de bondade que você faz, pode ter certeza. O universo manda tudo isso de volta para você, tá bom? Eu conto com a tua contribuição nesse trabalho e fica atento. Diariamente a gente vem atualizando você sobre essas pautas e tantas outras tão quão importantes essa que eu apresento para vocês hoje, nesse momento, tá? Beijo no coração, fica ligadinho. Preste atenção agora, até o finalzinho. Escuta, nos mínimos detalhes, o que é que o José Carlos fala. Gente, é muito sensível. A gente precisa abrir o coração, arregalar os olhos, os ouvidos, para a gente sentir, para a gente tentar se pôr na dor do outro e entender que a dor do outro, amanhã, pode ser a minha dor também. Então, é sempre importante o exercício da sensibilidade. É sempre importante, tá? Fica atento a isso. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Vou tentar ser o mais breve possível aqui nesse pequeno vídeo aqui que eu estou fazendo. Me apresentando aqui, sou José Carlos. Sou ex-motorista de transporte coletivo aqui em Brasília. Sofri um assalto no ano de 2006, no horário de trabalho, o que constatou aí o acidente de trabalho. Fiquei no período de 2006 a 2010 pelo auxílio-doença e, consequentemente, me aposentei em 2010 por invalidez. Tive todo o acompanhamento pelo órgão do INSS. Então, o que é que acontece? Existe uma PL 4026 aí, a autora aí é a Xérida, a deputada Xérida de Roraima e existe aí a 8949. E o motivo do meu vídeo aqui é em relação à isenção para o não comparecimento dessas pessoas que já foram aposentadas por invalidez e o quadro é irreversível. E para o pessoal do BPC, pessoas essas que existem aí uma deficiência definitiva também. Então, assim, eu venho aqui pedir aos políticos, aos deputados, que estejam aí olhando para a gente com outros olhos e aprovem essa PL aí. Acompanhei aí a Xérida, a deputada Xérida, no canal do Milton Dantunes, onde ela abraça essa causa. E existe aí essas PL aí, a 8949 e a 4026. As duas têm o mesmo objetivo, que é isentar essas pessoas. Pessoas essas que ainda são convocadas para passarem por perícias médicas do INSS devido à idade. E como eu me encaixo nesse perfil, eu tenho 50 anos e me encaixo nesse perfil, é que eu estou gravando aí esse vídeo. E pedindo aí o entendimento dos políticos para poderem estar aprovando essa PL para nós. É o mínimo que o Estado possa fazer para a gente. Na verdade, isso aqui é um dano irreparável. Eu não nasci cadeirante, eu era um trabalhador, correto, que infelizmente eu tive o meu direito de ir e vir interrompido. Eu não ando. Eu não ando justamente por conta desse assalto que eu sofri no horário de trabalho. E por ausência do Estado. Por ausência de segurança. Então, é o mínimo que o Estado pode fazer é isentar não somente a minha aposentadoria por invalidez, como a de várias pessoas que se encontram na mesma situação minha. Pessoas que têm doenças também, que não têm cura. São irreversíveis. Que já foi constatado por perito, por médico. Até porque quando a gente se vai a uma perícia, a gente leva os laudos. Que comprova que é irreversível o quadro da gente. Eu fui acompanhado, eu fui aprovado pelo próprio INSS, pelo próprio órgão do INSS, pelos peritos do INSS. A questão aí do quadro irreversível. A minha paraplegia. O médico que me acompanha. Eu tenho um laudo que eu levo. Então, qual é a necessidade que eu tenho de ir até uma perícia e provar para o Estado, provar para o perito que já está aprovado pelos laudos médicos e pelo acompanhamento, pelo próprio órgão que me aposentou por invalidez. Não tem como eu voltar a andar. Isso aí é um dano irreparável. E é o mínimo que a gente está pedindo. Ajude a gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos dessa isenção. É muito constrangedor. Você tem que estar provando algo que já é provado. Nos ajudem.